No Rio Grande do Norte, cidade Parnamirim, aonde o boi surubim a cada dia tá mais forte. Vagueiros de grande e forte pra derrubar tão tentando, o boi fica debochando, balançando com a cabeça. Se tem vaqueira apareça, surubim tá lhe esperando. Surubim, que é isso, surubim, tem duelo hoje, surubim. É no RJ Ranch, a casa do surubim, no Rio Grande do Norte, cidade Parnamirim. André Souza, o primeiro que tentou desafiar, Natan Queiroz, o segundo, tentou lhe derrubar. Rosimelio, o terceiro, pensou que ia ganhar. Surubim chegou na frente, pense num boi valente, ninguém vai lhe derrubar. Vai, surubim! Vai, surubim! Vai, surubim! Vai, surubim! Vai na capa! Vai, vai, vai! Aê, surubim, buceta! Aê, surubim! Céus Pim! O RJ Ranch, a casa do surubim, no Rio Grande do Norte, cidade Parnamirim. O campeão nordestino tá no estado rio-grandense, pois essa lenda pertence ao dono do ponte do equino. Já foi traçado o destino, quem quiser lhe derrubar, o cavalo tem que tratar, com ração e com capim. E a lenda, surubim, é difícil de derrubar. Boi, surubim! A lenda do momento fica em Parnamirim, no RJ Ranch, fazendo o meu amigo Renatinho do ponte do equino. Em nome da ração seripe, a melhor torta de dendê do Brasil, e da ração integral mix do meu amigo Marquinhos. Ração pra sua égua, para seu potro, para seu guaranhão. Integral mix, uma ração do Atamirim. Integral mix, a melhor do Brasil. E torta de dendê, seripe. Eu falei, boi, surubim! E eu sou Luizinho de Inausuba, o cantador e o cantor das vaquejadas. Puxarei a bandido! Puxarei a bandido! É bandido! É bandido! Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada do Brasil. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Puxarei a bandido! O que é isso?